E todos nós temos a consciência que é preciso economizar água. Pelo menos eu espero que todos tenham essa consciência. Mas em São José do Rio Preto, parece que isso não está acontecendo. Leandro Weidman, qual está sendo o desperdício por aí? Bom dia! Olá Flávio, bom dia a você, bom dia a todos. O problema é que desde o último domingo, um vazamento vem tirando o sossego de alguns moradores do bairro Jardim Alto Alegre, aqui em Rio Preto. A água que escorre pela rua é totalmente limpa, o que deixou os moradores revoltados. A água surge como uma nascente, limpa e jorrando sem parar. Ela está limpa porque é água potável e sai de diversos lugares nessa rua em Rio Preto, seja da sarjeta ou do asfalto. Segundo esse mecânico que trabalha em frente ao vazamento, o problema já existe desde domingo. Eu não sei como está aqui embaixo, porque mexo com caminhão também, entra caminhão pesado na oficina, de repente esse asfalto pode afundar. Os moradores do local já ligaram diversas vezes para o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Rio Preto, o SEMAI, e receberam dois prazos diferentes, datas que até o momento não foram cumpridas. Trânsito agora está tranquilo, mas essa aqui é a rua Coutinho Cavalcante, uma das mais movimentadas da cidade. Isso porque liga a BR-153, que fica logo ali atrás, ao centro de Rio Preto. É o acesso de muitos caminhões de carga bastante pesados. E a população aqui do bairro tem medo de que se esse vazamento não for consertado a tempo, o asfalto comece a ceder. É risco, é sujeira também, porque sai terra de baixo, vem pra cima, a gente tem que ficar limpando toda hora. Ah, eu tenho medo do asfalto ceder, né? Realmente é um risco muito grande, porque a rua é bastante movimentada, e como nós vimos aí na reportagem, e como o Eric muito bem disse, realmente passam caminhões pesados ali o dia todo. Agora imagine só uma semana jogando essa água limpa, o quanto não foi desperdiçado, não é? E agora a boa notícia é que depois que gravamos a reportagem, esse vazamento foi consertado pelo SEMAI agora pela manhã. E está programado para agora à tarde fazer toda a pavimentação do local, e assim esperamos que esse problema seja realmente solucionado de vez ali na rua Coutinho Cavalcante.